Quando o relógio avisa, visto a minha camisa, me escondo da dor Nem bem a porta se fecha, você me esquece no elevador Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito Só encontro vazio, feito um beijo e sem rir, me falta um pedaço Sinto então sua boca e seu corpo sem roupa, dentro do meu abraço Esse amor de momento, quase nunca tem tempo, é feito às pressas Não divide segredo, não tem paz, nem sossego, não admite promessas Esse amor clandestino, faz de mim um menino, que ao dormir também chora E adoro-me assim querendo, ao ouvir-me dizendo Nunca mais vou-me embora Se você quer voltar pra mim Não vai ser como era antes Tem que ser tudo como eu quero Se não, não vamos ser amantes Você bem sabe do que falo O que sofri já foi bastante Se você quer voltar pra mim Se você quer voltar pra mim Condições eu não aceito Você bem sabe que eu te quero Mas não me fale Mas eu sempre fui assim Um boêmio sonhador Pela vida Pela vida apaixonado Ser assim Ser assim não é defeito Não vai ser Você bem sabe do que falo Mas não me fale 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 Pusar num velho ninho Um dia que deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha que eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão As andorinhas voltaram e eu também voltei Vou dar no velho ninho um dia que deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha que eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai-ver Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo leva alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, mal no meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurada As rédeas do poçante Vou mudar a estrada Pera no volante Vou com apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida do vião Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai ser o caminhão Chegando Toledo Tô vendo Tantos casais aí Apaixonados Casados, namorados, amigados Mas eu tô vendo muita mulher sozinha aqui essa noite Atenção, mulheres solteiras Viúvas, desquitadas Desquitadas Divorciadas Divorciadas Tico-tico no fubá Seus problemas acabaram Fica comigo essa noite E não te arrependerão Quero em teus braços, querida Adormecer Fica comigo essa noite Então seremos felizes 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 Fica comigo Vai que corre É o programa Fatos e Imagens No último baile de 2015 Aqui no Amigos para sempre Sempre presente nos grandes eventos O vereador João participa deste momento ímpar aqui na terceira idade Boa noite João É verdade Boa noite Primeiro Um abraço pra você Pro nosso amigo Alex E Cara, você viu como é que tá cheio? Tá super lotado É o último baile Um baile de compaternização Muito importante Muito bem organizado E a gente parabeniza A direção, né Dos amigos para sempre É muito difícil Você organizar uma instituição E o clube Você vê que tá lotado Cheio de pessoas alegres, felizes Todo mundo comemorando O Natal, né E o ano novo já Desejando a todos aí Um Natal bacana Com muita Muita fatura Do amor de Deus Nos pondo no coração E em 2016 Saúde e muita paz Que Deus possa estar Nos lares de todos nós Nos dando saúde e paz E nos mostrando o caminho certo A seguir Eu tô muito feliz nessa noite Há muito tempo Eu não vinha tão cheio A verdade é essa Tem sido organizado Dos anos pra cá Então a organização Voltou Pelo carinho Entrado com as pessoas E não deu outra coisa Deu uma casa cheia Então a gente veio aqui Prestigiar o último baile E desejar a todos vocês A você Sua família Do Alex Um bom Natal E um bom ano novo Muita saúde E muita paz Eu quero agradecer Mais uma vez E dizer Que a gente fica muito feliz De registrar os grandes eventos Aqui da nossa cidade E você Cara Eu não sei como é que você encontra Tanto fôlego Pra participar De todos os eventos Valorizando e muito Amigo É verdade A gente procura valorizar E prestigiar Na quinta-feira Eu não pude vir no jantar E teve reunião na Câmara Acabou 10 horas da noite Né É 21 horas praticamente E a gente não conseguiu estar aqui Mas hoje Eu não poderia deixar de estar É muito importante Eu acho que um homem público E eu sempre gostei Na verdade Eu não estou aqui fazendo média política Eu sempre gostei de uma boa música Sempre gostei de prestigiar Os amigos E as instituições Do nosso município Então não poderia ser diferente Pra fechar o ano Com bailão desse aí Todo mundo Curtindo uma noite bacana E desejando a todos aí Um bom Natal Um bom ano novo Tá certo amigo Muito obrigado pela participação As pessoas não estão me conhecendo muito Por causa do cabelo Baixou o cabelo muito É que eu estava conversando Com o cabeleireiro E ele gostou da conversa E foi cortando Aí cortou bastante É o show A versão light É Agora eu vou deixar crescer Pro carnaval Deixa aí Tá certo amigo Um abraço Fica com Deus Valeu a participação do show Aqui no Fatos é Imagens E segue No Amigos para Sempre Ele Ele que é show É meu amigo Sérgio Toledo Minha amiga Jane É Ô Jane Essa canção é pra você Dá um sol aí Ô Jane O cara que pensa em você Toda hora E conta um segundo Se você demora Está todo o tempo Querendo te ver Porque já não sabe Ficar sem você E no meio da noite de chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você Pelo braço Esparre quem for Que derruba seus passos Está do teu lado Pro que der e vier Herói esperado Por toda mulher Por você ligar o perigo É Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você Do seu jeito E depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Amor, 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 amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda Feliz, feliz Um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou idiota Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz Que te adora Que chuga seu prato Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera Sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça Feliz, feliz Apaixonado Te olha e te diz E sentiu sua falta E reclama Sérgio Toledo Te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Mas me pediram Amado Batista, hein? Ó Só de te ver Acho que vale a pena Arrindo você Se eu te puser as Esse teu corpo De pele morena Minha venena De excitação Eu tô aqui, tô E ninguém me segura Tô muito louco Tô de alta Você é minha Vitamina e cura Minha mistura De bem e de mal Meu coração batiz Meu corpo vivo É de tanto Querer O teu pedaço De amor e pecado É um bocado Que eu quero comer Meu coração batiz Meu corpo vivo É de tanto Querer O teu pedaço De amor e pecado É um bocado Que eu quero comer Eu quero, meu bem É um bocado É um bocado É um bocado Um bocado É um bocado É um bocado É um bocado Só de te ver Acho que vale a pena Aim de você Se eu te puser as Periodicamente Eu sinto o corpo De pele morena Minha venena De excitação Eu tô que tô E ninguém me segura É um bocado Muito louco Tô de alta Você é minha vitamina e cura Minha mistura de bem e de mal Meu coração bateu, meu corpo vivo é descansado O teu pedaço de amor liberta É o bocado que eu quero comer Meu coração bateu, meu corpo vivo é descansado O teu pedaço de amor liberta É o bocado que eu quero comer Sequestrar o Tonho, sequestrar o Tonho O Tonho é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate Do seu Tonho querido Sequestrar o Tonho, sequestrar o Tonho O Tonho é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate Do seu Tonho querido Eu não quero polícia pelo meio, meu nome é perigoso E se matar o Tonho, se matar o Tonho Não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, meu nome é perigoso E se matar o Tonho, se matar o Tonho Não vou comer gostoso Libera o Tonho que eu te dou dez contos Libera o Tonho que eu te dou dez contos Libera o Tonho que eu te dou dez contos Todo tempo e quando houver pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Num vassala de reboco Todo tempo e quando houver pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Num vassala de reboco E quando fora e vai tocando, vai gemendo Vou cantando e vou dizendo, não sofrer pra ela só E ninguém nota que nós vamos conversando E nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais melhor Todo tempo e quando houver pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Num vassala de reboco Todo tempo e quando houver pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Num vassala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse Acabava sem varação Pra nós viver igualzinho O sangue sube, o nosso amor pede mais pouco Que é essa que nos dá Todo tempo e quando houver pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Num vassala de reboco Todo tempo e quando houver pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Num vassala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse Acabava sem varação Pra nós viver igualzinho O sangue sube, o nosso amor pede mais pouco Que é essa que nos dá Todo tempo e quando houver pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Num vassala de reboco Todo tempo e quando houver pra mim É pouco pra dançar com o meu benzinho Num vassala de reboco Mas tem alguém querendo casar, hein? É Ou quer continuar aqui? Pula ali, pula aqui Tico, tico Todo mundo tá casando, só eu não quero não Casamento é iludirinho Difícil de acertar Quem tá dentro quer sair Quem tá fora quer entrar Eu fico sempre na minha Tico, tico no fubá Mas eu não quero é me casar Tico, tico no fubá Meu negócio é namorar Tico, tico no fubá Eu não quero é me casar Tico, tico no fubá Meu negócio é ficar Tico, tico no fubá É mole ou cê quer mais? É Eu namorei a maricota pra me tica casar O tempo foi passando e eu tentando escapar A polícia me prendeu Do que que eu não vou é casar Então vão ajudar os trapos Tico, tico no fubá Mas eu não quero é me casar Tico, tico no fubá Meu negócio é namorar É tico, tico no fubá Mas eu não quero é me casar Tico, tico no fubá Meu negócio é ficar É tico, tico no fubá Ô menino O que você quer não é mole não Tem a minha tinta lélia Que alegria me dá A mulher mais bonita Que existe no lugar Se um dia não der certo Um pra lá, outro pra cá Amizade colorida Tico, tico no fubá E eu não quero é me casar Tico, tico no fubá E meu negócio é namorar É tico, tico no fubá Mas eu não quero é me casar É tico, tico no fubá Meu negócio é ficar É tico, tico no fubá Vai vendo É tico, tico no fubá Tem casado que nem vive numa boa Sem brigar, sem lenço, sem documento Tô muito abogada Estou ficando na roda em tudo enquanto é lugar Mais de cinquenta por cento é tico, tico no fubá Eu não quero é me casar Tico, tico no fubá E meu negócio é namorar É tico, tico no fubá Mas eu não quero é me casar É tico, tico no fubá Meu negócio é paquera É tico, tico no fubá Se o velho não se zangar É tico, tico no fubá E a polícia não chega É tico, tico no fubá Mãe camisinha, vamos lá É tico, tico no fubá É tico, tico no fubá É tico, tico no fubá